Não é fácil deparar com um político que seja ao mesmo tempo um historiador, que escreva, que fale, que comente sobre o sentido histórico. É muito difícil encontrar um político desse tipo, que seja protagonista e ao mesmo tempo o intérprete da história, que comente o passado, explique o presente e aponte para o futuro. Outro dia, meu amigo Silvio Massa, piloto e matemático, que trabalhou na Petrobras, me informou que o Marechal Lott é quem deu a coordenada militar para o Brizola atuar em 1961 na campanha da legalidade. O que mostra a diferença dos militares de hoje, os militares que foram para o Haiti, os militares que deram apoio para o Bolsonaro, são os militares diferentes do Lott. O Lott foi um soldado absoluto, foi o verdadeiro militar que o Glauber apontou como antípoda do civil entreguista. Então, o Brizola está conectado com essa tendência nacionalista do exército, que não está acontecendo hoje mais. Lamentavelmente, o exército de hoje virou um exército vendipátria. A questão do Brizola como teórico que interpretou o Brasil. Teórico, no sentido que o Ludovico Silva dizia. Teoria etimologicamente em grego, significa ver. Ver as coisas, ver os acontecimentos. E ver, sobretudo, com os olhos livres, como dizia Oswald de Andrade. Não só viu, como ouviu. Viu e ouviu o fio da história. Desde 1945, quando entrou na política do Rio Grande do Sul. Nós viemos de longe, nós temos história, nós somos uma corrente de pensamento que vem do Getúlio Vargas, que passa pelo Jango e outros, vários trabalhistas, como Darcy Ribeiro, Paulo Schilling, Edmundo Muniz. Ele pensou, ele pensou e atuou. É isso o conteúdo do meu livro. De repente, sobre isso. Agora, temos razão de unbelievably. Vamos lá. Vamos lá. Grande stravação. Vamos lá. Obrigado.